Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Oração à Virgem da Medalha Milagrosa para superar obstáculos e alcançar a graça. Em meio às tribulações da vida, rogamos a tua intercessão materna. Guiado pela tua luz radiante, buscamos superar os obstáculos que se erguem em nosso caminho e alcançar a graça que desejamos. Com fé inabalável fazemos esta oração, implorando a tua ajuda para superarmos as dificuldades que nos afligem. Que a tua intercessão nos guie na jornada da vida, conduzindo-nos à vitória sobre os desafios que nos confrontam. Que a tua luz nos ilumine e nos guie em direção à paz e à felicidade. Que a tua intercessão poderosa nos alcance a graça que tantos necessitamos. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora fechando os olhos, vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me curvo diante de vós, Virgem Santa da Medalha Milagrosa, Senhora de uma beleza única e imaculada. Meu coração está cheio de alegria enquanto te saúdo. A partir de agora eu te escolho como minha mãe para sempre. Confio em ti como minha defensora, líder e guia em toda a minha vida e em todas as minhas ações. Confio em tua intercessão diante de Deus quando chegar a hora de prestar contas por minhas ações neste mundo. Prometo dedicar todo o meu amor e devoção a ti, nunca te esquecer e sempre promover sua adoração entre aqueles ao meu redor. Minha Santíssima Mãe, olhe para mim hoje com seus olhos cheios de amor e me ajude em minhas muitas dificuldades que me angustiam e enfraquecem, sem solução à vista. Só tu, minha querida Mãe, pode resolver meus problemas. Ajude-me a enfrentar essa angústia e sofrimento, pois seu poder diante de Deus é imenso e seu coração é bom para aqueles em perigos. A partir de agora seja meu refúgio onde eu possa encontrar paz e soluções para meus problemas. Confio plenamente em ti para ser a luz em meu caminho e a força que preciso neste momento difícil. Confio que te trará alegria e bem-estar de volta à minha vida. Quando chegar minha hora final, seja meu apoio e me guie à presença de Deus, nosso Pai Celestial. Contigo como minha advogada, não temerei. Ó Mãe concebida sem pecado, rogai por nós que te procuramos. Amém. Ao fazer esta oração, lembre-se de meditar sobre as palavras e entregar-se à fé com fervor. Abra seu coração e a misericórdia de Nossa Senhora e permitirá que sua luz divina ilumine seu caminho. Permaneça firme na esperança de que a Virgem da Medalha Milagrosa intercederá por você, concedendo-lhe a graça que tanto necessita. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.